Canal e forró, arrojando o buridinho Emilson Salles, é pra dançar É na pegada do sucesso O pegada véia boa lá O som dos paredões Ei, menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei, garota trevida, dançando na pista Vai até o chão Ei, menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei, garota trevida, dançando na pista Vai até o chão E vem dançando assim, vem rebolando assim Fica comigo, ai, ai E vem quebrando assim, vem remexendo assim Nostalde, ai, ai E vem dançando assim, vem rebolando assim Fica comigo, ai, ai E vem quebrando assim, vem remexendo assim Nostalde, ai, ai Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada É na pegada do forró, menina Tira o pé, tira o pé Ei, menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei, garota trevida, dançando na pista Vai até o chão Ei, menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei, garota trevida, dançando na pista Vai até o chão E vem dançando assim, vem rebolando assim Fica comigo, ai, ai E vem quebrando assim, vem remexendo assim Nostalde, ai, ai E vem dançando assim, vem rebolando assim Vem quebrando assim, vem remexendo assim Nostalde, ai, ai Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada Canal e forró, arrochando o Buriti Porra Garotos Tropical No volume 5 Respeita os caras Eita nóis, hein Tamo chegando É isso aí, meu brother Alfonso G7 Bora tocar, bora tocar A galera se anima quando escuta o batidão Pancada envolvente, só não dança quem não quer A batida dos 70 já tremeu até os pés Bora tocar, bora tocar forró A galera se anima quando escuta o batidão A pancada envolvente, só não dança quem não quer A batida dos 70 já tremeu até os pés Se liga aí, meu truta é no papo que eu vou mandar Nesse som é diferente, você pode copiar Só lapada de forró Pra galera dançar A som do G7 O poeirão vai levantar Minha mãe me falou Que meu avô dizia que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de novo, pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara, que nós é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de volta, pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara, porque nós é melhor Porra! Garotos Tropical Respeita os cara, véi! Estúdios Sui Mix Gravações Canal Evol Tamo junto meu brother Arrocha no Buritinho Se liga aí, meu truta é no papo que eu vou mandar Nosso som é de primeira, você pode copiar Só lapada de forró Pra galera dançar Ao som do G7 O poeirão vai levantar Minha mãe me contou Que meu avô dizia que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de novo, pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara, que nós é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de volta, pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara, porque nós é melhor Nós trupica, mas não cai É isso aí, viu? Respeita os cara, véi Alô meu parceiro Jota, lá em Taguadiga Só que eu diz Porró garotos, top demais, hein? Tem mil sonsados Tem que pra dançar E Tom Michote Chicota aí, véi Aô, saudade, bilhinho Traz mais uma em garçom E hoje eu vou beber Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou me enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa, andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a andorinha Sozinha não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Essa é pra tocar Nos corações apaixonados Não aguento essa saudade Está me tirando o sono Estou bebendo e estou largado Feito cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Sei que vou me enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa, andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a andorinha Sozinha não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem E essa é pra tocar No seu coração, hein Oh, paixão demais Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Oh, garotos tropical Respeita os caras, velho Oh, paixão demais Não aguento a saudade O mundo girou e se arrependeu Meu coração é covarde Mais uma vez Te perdoou Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto E cada segundo Comigo Comigo Vou te dar mais uma chance E não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto E cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor E pra cantar comigo Ele Osiel Marques Valeu 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 Viamo Soares Osiel Marques E Garotos Tropical Falando de amor Não aguento a saudade O mundo girou e se arrependeu Mas o meu coração é covarde Mais uma vez Mais uma vez E não me engane de novo E não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto E cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Sucesso garotos É show Emanuela voltou Emanuela voltou É só no batidão Tome shot Emanuela voltou O começo de tudo Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então a menos me liga Tu fala comigo Eu quero ouvir tua voz Cá entre nós Eu te amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado Eu continuo te amando Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então a menos me liga Tu fala comigo Eu quero ouvir tua voz Cá entre nós Eu te amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado Com vontade De fazer amor Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado Com vontade De fazer amor Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado Com vontade De fazer amor Apaixonado Apaixonado, apaixonado tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Amante ou marido, você tem que resolver Só fica comigo, pode esquecer Porra, garotos tropical, respeita os caras Opa, paixão aí Que papesse Que eu sou mais um Eu não mereço Sofrer assim Meu amor não é capim Pra você pisar assim Eu não vou mais insistir Em alguém tão falso assim Quem papesse Que já me esqueceu Que o seu amor Não é mais eu Garotos tropical, respeita os caras Que papesse Que papesse Eu sou mais um Eu não mereço Sofrer assim Sofrer assim Meu amor não é capim Pra você pisar assim Eu não vou mais insistir E alguém tão falso assim E alguém tão falso assim Que já me esqueceu Que o seu amor Não é mais eu Não é mais eu E tome shot O som dos paredões Avisa que eu estou chegando Avisa que eu estou chegando Avisa que eu estou chegando Avisa que eu estou cachorrão Avisa que eu estou cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o partidão Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada Whisky saindo bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada Whisky saindo bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu estou chegando Avisa que eu estou cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o partidão Oh, swing bomba Vai, vai, vai Tira o pé, tira o pé É dois pra lá E dois pra casa Só escuta o partidão Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada Whisky saindo bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada Whisky saindo bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu estou chegando Avisa que eu estou cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o partidão Garotos tropical volume 4 Respeitos caros Nunca te vi Mas eu sinto Que o amor da minha vida é você O jeito de falar Me encanta Me faz delirar O jeito de falar Me encanta Me faz delirar Espero que um dia Eu possa te ver E contar os meus segredos Pra você Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Eu nunca te vi Mas eu sinto Que o amor da minha vida é você O jeito de falar Me encanta Me faz delirar O jeito de falar Me encanta Me faz delirar Espero que um dia Espero que um dia Eu possa te ver E contar os meus segredos Pra você Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Se liga Meia noite vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Explica Hoje é a barra das amigas O som me traz a bebida Pra minha casa Traz, traz Tira o pé Se liga Meia noite vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Se liga Hoje é a barra das amigas O som me traz a bebida Pra minha casa Vai Se liga Meia noite vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Se liga Hoje é a barra das amigas O som me traz a bebida Pra minha casa Assim ó Ana me ligou Disse que vai rolar Uma farrada pesada Disse que meia noite Ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Ana me ligou Disse que vai rolar Uma farrada pesada Disse que meia noite Ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Agora são dez e quinze Olha só quem já chegou A Tatiana A Adriana A Juliana Olha também Chegou a Kelly A Gisele A Marcela A Isabela E a Luana E vem fazendo A Lorena A Gabriela A Bruninha A Rafaela A Vanessa A Fabiana A Fabiana Agora falta a Letícia A Camila E a Patrícia E a bebida Pra rolar Traz Traz Hoje vai ter farra Então Puxa no teclado Uma Rodenição Ana me ligou Ana me ligou Disse que vai rolar Uma farrada pesada Disse que meia noite Ela vai me ligar Vou convidar meus camarada A Ana me ligou, disse que vai rolar Uma parrada pesada Disse que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Agora são dez e quinze, olha só quem já chegou A Tatiana, a Adriana e a Juliana Olha também chegou a Kelly, a Gisele, a Marcela, a Isabela e a Luana E vem trazendo a Lorena, a Gabriela, a Bruninha, a Rafaela, a Vanessa e a Fabiana Agora falta a Letícia, a Camila e a Patrícia E a bebida pra rolar Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular e eu vou te ligar Se liga, hoje é a barra das amigas O som me traz a bebida pra minha casa Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha jasmin Você é tudo pra mim Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha jasmin Você é tudo pra mim Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Você é tudo o que eu mais queria, és um anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você, a razão do meu viver Você é tudo o que eu mais queria, és um anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você, a razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto, mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto, mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Você é tudo o que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo o que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, me desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Eu te quero tanto Eu te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver O som dos paredões Agora é pressão, hein? Chama, chama no piseiro e vem Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Nós chama na pressão, a gente chama no piseiro Para 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 Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais A chama na pressão, a gente chama no friseiro Cheguei no baixo, a meia negra pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais A chama na pressão, a gente chama no friseiro Eita, pressão, menino Garotos Tropical, volume 4 Respeita os caras, menino Oh, taxão Você não quis me ver Pediu pra mim esquecer Um grande amor E viver É impossível desfazer Me diz aí Como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí Como é que faz E sem você eu perco a minha paz Oh, oh Me diz por que Que você Não me quer Me diz por que Que você Não quer ser Minha mulher Me diz por que Que você Não me quer Me diz por que Que você Não quer ser Minha mulher Você não quis Me ver Pediu pra mim Esquecer Um grande amor E viver É impossível Desfazer Me diz aí Como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí Me diz aí Como é que faz E sem você eu perco a minha paz Oh, oh Me diz por que Que você Não me quer Me diz por que Me diz por que Que você Não quer ser Minha mulher Me diz por que Que você Não me quer Me diz por que Que você Não quer ser Minha mulher Minha mulher Milson Salles E tome shot, tome shot Pra galera forrozeira, vem no suíque assim Alô galera que gosta de paredão, bater a bota no chão Gosta mesmo é de forró, dança forró Também curti um baieiro, eu também ando a cavado E tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir um forrozão Louco, louco, louco de montão A galera vem comigo pra cantar esse refrão Chicota aí, vem Alô galera que gosta de paredão, bater a bota no chão Gosta mesmo é de forró, dança forró Também curti um baieiro, eu também ando a cavado E tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir um forrozão Louco, louco, louco de montão A galera vem comigo pra cantar esse refrão Olha o chate aí, vem Atualizei de novo, hein Alô DJ Toca quando o Sousa é delícia de forró Ei, que é nóis É som de paredão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha pra dançar É som de paredão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha pra dançar Na editação vai subindo, descendo Descendo, subindo, vai descendo até o chão Na editação vai subindo, descendo Descendo, subindo, vai descendo até o chão Alô, DJ, solta o som aí, solta o som aí E a galera que ouvi, alô, DJ, solta o som aí, solta o som aí Ei, você aí, sabe qual é o meu DJ? Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô que tô Sextou, vou cair no piseiro, faria fazer doeira, gastar todo o meu dinheiro Ei, tia nóis, é bom, souza e delícia do forró, na onda do piseiro, sextou Filho de semana, só curtição, saí pra dar um rolê, ligar meu paredão Os carros tão ligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir a noite Filho de semana, só curtição, saí pra dar um rolê, ligar meu paredão Os carros tão ligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir a noite Passou da meia-noite, é só pipou, galera da Moais, todo mundo louco Passou da meia-noite